Eu não dei uma porra Sem aquele banho que aparei no meu, pra dar uma boa impressão Fiz um toque na escolinha, de pompom e cravatinha Foi aquele corre, corre, que sensação Fiz um toque na escolinha, de mim é o teu coração Fiz um toque na escolinha, de mim é o teu coração